Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Todo mundo preparado para mais um momento de aprendizado. Vamos lá? Para começar o nosso momento, a gente faz aquela acolhida, aquele momento de se alongar, de encontrar um cantinho bacana aí da casa para assistir a nossa aula, preparar sua garrafinha com a água, preparar o seu material de estudo, caderno, lápis, borracha. E, ó, disposição, muita energia para aprender, certo? Para começar, a gente vai para um momento de leitura, certo? Uma roda de leitura. Então, imagina aí que você está lá na sala de aula, com sua pró, seus colegas, e que nesse momento a pró vai fazer aquela rodinha para a gente ler, fazer a leitura de uma história, certo? E a história de hoje é bem linda, é bem emocionante. A pró acha linda essa história. E eu acho que vocês vão gostar também. Depois eu quero saber se vocês gostaram ou não dessa história, tá certo? O nome dela é Tanto Tanto, de Triste Coque, certo? Então vamos lá, todo mundo aí, ó, sentadinho direitinho em suas cadeiras, no sofá. Pode pegar uma almofada, sentar aí bem confortavelmente para ouvir a história. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Eles não estavam fazendo nada. Mamãe e o bebê, nada mesmo. E então... Trim, trim... O que será que está tocando? Olá! Mamãe olhou para a porta, o bebê olhou para a mamãe, e era... Quem será que era, gente? A titia! Titia Biba. Tia Biba entrou com os braços bem, bem, bem abertos e com um sorriso grande, grande. Olá! Ela disse, eu quero apertar essa gracinha, eu quero apertar esse bebê, eu quero apertar essa coisinha tanto, tanto. E ela sentou o bebê no colo, para ele bater palminha, para balançar os pés, e ela mostrou para ele um livro cheio de figuras. Hum... Olha! O bebê no colo de tia Biba. Eles não estavam fazendo nada, mamãe e o bebê e tia Biba, nada mesmo. E então... Trim, trim... Onde casa! Mamãe olhou para a porta, tia Biba olhou para o bebê, o bebê olhou para a mamãe, e era... O titio! Tio Didi! Tio Didi entrou erguendo as sobrancelhas, bem, bem, bem alto, e formando com a boca um bico, bem, bem apertadinho. Oi! Oi! Ele disse, eu quero beijar essa gracinha, eu quero beijar esse bebê, eu quero beijar essa coisinha. E ele pôs o bebê nos ombros, curvou as costas, e bum-te-bum-te, e o bebê balançou de cima para baixo. Ele fez o bebê dar uma cambalhota por cima de sua cabeça. Balalão! E o bebê quase foi parar no chão. Oba! Eles não estavam fazendo nada. Mamãe e o bebê, e titia Biba, e tio Didi, nada mesmo. E então, trim, trim, ô de casa, mamãe olhou para a porta, tio Didi olhou para a tia Biba, tia Biba olhou para o bebê, o bebê olhou para a mamãe, e era... a Nana, a Nana e a vovó. Nana e vovó entraram de bolsa, sombrinha, chapéu, colar, anel e brincos. Uhuhu! Uhuhu! Disseram as duas. Eu quero comer essa gracinha, eu quero comer esse bebê, eu quero comer essa coisinha linda, tanto, tanto. Olha as duas. E elas deram nele um abraço tão apertado, fizeram tanto carinho, que o bebê achou tudo tão gostoso, que cantou e dançou, e juntou com elas, junto com elas, até cansar. Dançou com elas, junto até cansar. Eles não estavam fazendo nada. Mamãe, e o bebê, e a tia Biba, e o tia Didi, e Nana, e vovó, nada mesmo. E então, tri, tri, ou de casa. Mamãe olhou para a porta, Naná olhou para a vovó, vovó olhou para o tia Didi, tia Didi olhou para a tia Biba, tia Biba olhou para o bebê, e era o primo, primo Kiko e Tonho, o primo grandão. Primo Kiko entrou girando o ceboné no dedo, zupi, 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 e pulou tal qual um cavalinho. Opa, opa, e turma, ele disse, eu quero lutar com essa gracinha, eu quero lutar com esse bebê, eu quero lutar com essa coisa fofa. E eles lutaram e lutaram, primeiro ele empurrou o bebê, e o bebê então deu um golpe nele, depois ele deu um apertão no bebê, e o bebê deu um tapa nele, e eles riram e riram e riram, ha, ha, ha. Tapinha de brincadeirinha, né? Ó, e a casa estava cheia, cheia de gente, e todos ficaram ali sentados, esperando pelo próximo, trim, trim, esperaram, esperaram, e nada. Mamãe disse, tudo bem com vocês? E o bebê e o primo começaram a lutar de novo. Naná e vovó pegaram o baralho e o dominó, tio Didi começou a espalhar os jogos na mesa, e tia Biba ligou o rádio bem alto. Olha que festança. Eles não estavam fazendo nada. Mamãe e o bebê, e tia Biba, e o tio Didi, e Naná, e vovó, e os primos Kiko, e Tonho, e o grandão, nada mesmo. E então, trim, trim, oi, cheguei. A turma parou, e ficou olhando. Quem será que chegou, gente? Mamãe pegou no colo o bebê, e todos foram para a porta, para ver quem chegou, né? Quem será que está aí atrás da porta? Vocês acham que é quem? Pensa aí. Já chegou a vovó, já chegou a tia, já chegou os dois primos. Quem será? Já chegou o tio. Quem será? Vamos ver? Surpresa! Eles gritaram. E a mamãe disse, Feliz aniversário, papai! E todos deram abraços e parabéns. Olha quem foi que chegou. O papai do bebê. Então, papai esfregou o rosto do bebê na barba de seu queixo, e a mamãe trouxe o lanche preparado por ele. Olha que gostosura. Olha quanta coisa gostosa. Todo mundo se divertiu na festa. E quando chegou a hora de cada um ir para a sua casa, e todo mundo já estava cansado, o bebê ainda queria brincar mais. Mamãe disse, Não! E pôs o bebê na cama para dormir. Mas... Olha o bebê zangado. O que será que aconteceu? Olha todo mundo se divertindo. Será que ele quer ir dormir? O bebê brincou de pula-pula com seu ursinho, de pula-pula em seu bercinho, e ficou se lembrando de todos. Todos dizendo como queriam apertar o bebê, e beijar o bebê, e comer o bebê, e lutar com o bebê. Porque todos gostavam dele tanto, tanto. E aí, turma, gostaram da história? Eu não disse que era uma história bem legal, bem interessante? Pois é. É uma história que a gente vê vários personagens. Vamos pensar aqui nos personagens que aparecem na história? Então, aparece primeiro a mamãe e o bebê, depois aparece a tia Biba, aí depois aparece o tio Didi, aparece Naná e vovó, aparece o primo grandão e o primo Kiko, e por fim aparece o papai. Então, veja quantas pessoas apareceram nessa história. Vários personagens. E todos estavam ali se divertindo em família, todo mundo brincando. Vocês perceberam a alegria que eles estavam em receber cada representante da família que ia chegando? Todos os que estavam na casa iam ficando felizes, né? E o bebezinho foi ficando triste no final, porque ele não queria que a festa acabasse, ele não queria que as pessoas fossem embora, né? Tenho certeza que vocês também são assim, né? A gente, quando pensa que vai acabar a festa, que as pessoas vão voltar para casa, a gente fica, ô, mas estava tão bom, né? Mas aí, em outro momento, volta a acontecer isso tudo de novo. E agora que a gente já está podendo fazer algumas coisas que a gente não estava podendo antes, por causa do vírus, né? Agora está mais legal. Então, vejam todos esses personagens, né? A mãe, o bebê, que é o filho, né? Da mamãe e do papai. A titia, a vovó, o primo, o titio, né? Então, vários personagens que eu tenho certeza que alguns deles, ou todos eles, também estão na família de vocês, né? E aí, eu queria, antes da gente entrar realmente na nossa aula, eu só queria fazer uma observação, né? Que tem, vocês são do primeiro ano, e a gente está percebendo, né? Está estudando todas as palavras, e às vezes, uma palavra tem o mesmo sentido, né? Então, não tem o mesmo sentido. Então, no texto, falava assim, ah, vai comer o bebê, mas não era comer no sentido de comer mesmo, igual a comida. Era no sentido de que o bebê é tão fofinho, que elas ficavam, né, brincando, dizendo que ia comer, tá certo? E aí, agora, a gente entrando em nossa aula de hoje, que é a aula de número 23, né? É uma aula de ciências humanas, e a gente vai discutir, conhecer um pouco mais, né? De fato, a árvore genealógica. Lembram que, numa aula passada, a pró tentou desenhar aqui uma árvore, não ficou muito bacana, não. Mas deu para vocês perceberem como seria uma árvore genealógica, e na aula de hoje, a pró trouxe realmente uma árvore genealógica para vocês entenderem, certo? Então, vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Então, ó, antes da gente, né, construir a nossa árvore genealógica, a árvore, né, das pessoas que fazem parte da nossa família, quem foram as pessoas, né, que vieram antes de nós, quem são nossos parentes, né? A gente precisa entender, fazer algumas perguntas, para conhecer a nossa história. Então, a primeira pergunta que a pró quer fazer para vocês, e que vocês precisam refletir, é essa, ó, quem veio antes de mim, né? Quem veio antes de vocês? Quem veio antes de meus pais, dos meus avós? quem nasceu primeiro, né? Antes de você foi o papai e a mamãe, e antes do papai e da mamãe foi a vovó e o vovô, né? Então, isso quer dizer que tem uma ordem, né, uma sequência. Primeiro a vovó nasceu, o vovô nasceu, depois o papai da gente, depois a gente, certo? E aí, ó, outra pergunta, e antes dos nossos avós, antes do seu vovô e vovô, o que foi que veio antes dele? Alguém sabe o nome que é dado a essas pessoas que são, ó, a nossa geração antes dos nossos avós? São os nossos bisas, né? Os nossos bisavós, né? Então, é a mãe da sua avó, é o pai do seu avô, o pai da sua avó, certo? Então, são os nossos bisavós. Vocês ainda têm bisavós? A pró não tem nenhum bisavô mais vivo, né? A pró tem avô e avó, mas bisavô não tem mais, tá bom? Porque os bisavôs da pró, se estivessem vivos, estariam bem, 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 bem velhinhos, mais de 100 anos, então, infelizmente, eles não estão mais comigo. Mas eu acho que alguns de vocês devem ter ainda bisavô, bisavó, e eles têm muita história para contar para a gente, muito ensinamento. E aí, outra pergunta, ó, e antes, olha, a gente, o pai da gente, a vovó da gente, a bisavó da gente, e antes da bisavó, quem é que veio? Já pararam para pensar? Então, tem a avó, tem a bisa, e antes da bisa é o quê? Tá, tá na avó, né? E aí, se a gente for ver a lista, vai ser bem grandinha. Nossos antepassados, né? Nossos ancestrais. E a gente precisa respeitar, né, a história da nossa família, conhecer, né? Agradecer, porque eles fizeram muito para a gente estar aqui hoje, né? Então, quem veio antes dos nossos bisavós foram os nossos tataravós, né? E você conhece, né, como a própria pergunta no instante, você conhece os seus bisavós? Você tem eles ainda vivos? Se não tiver vivos, você conhece eles? Na sua casa tem alguma foto deles? Então, é legal vocês perguntarem, né, o nome do bisavô, bisavó de vocês, né? É bem legal conhecer a história da gente. E aí, ó, pensando nisso, né? Na árvore da nossa família. Lembra que a Pró falou, né, que a ideia da árvore, né? Porque realmente os ramos, percebam aqui, ó, como os ramos da árvore, eles vão se formando, né? Então, tem galho que tem mais de um, de um raminho, tem galho que só tem um, esse aqui, por exemplo, só tem dois, tem outro que tem mais galhos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que as famílias, elas não são iguais. Então, tem família que só tem o casal, o marido e a mulher, tem família que tem outras combinações, né? Tem famílias que tem mais filhos, tem família que tem menos filhos, tem família que tem filhos adotivos, tem famílias que não tem filhos, né? Então, as famílias hoje em dia são diversas, são múltiplas, e a gente precisa entender, né, conhecer e respeitar as diversas famílias que existem, né? Como a família do bebê. A família do bebê, a gente viu, tinha o pai, tinha a mãe, tinha a avó, tinha o tio, né, tinha a tia, o primo, mas a gente não viu. O avô, por exemplo, né? A gente não sabe por que, na história não aparece. Mas tem crianças que realmente que não tem o vovô e a vovó, né? Que não foram criados próximo ao vovô e a vovó, não conhecem, né? Tem crianças que não vivem com a mamãe, com o papai, vivem com outra pessoa da família, mas não deixa de ser família aquela organização, né? Aquela estrutura. Então, a gente, lembrando mais uma vez que as famílias são muitas, são diversas, né? E cada família tem a sua história, tem a sua forma de organizar. O importante nisso tudo é que haja respeito, haja cuidado, haja harmonia nessa família, tá certo? Então, lembrando a ideia da árvore, né? A ideia dos galhos, ó. A ideia dos galhos e a ideia de que nenhum galho não vai ser igual ao outro, né? Vão ter galhos diversos. Tem um aqui, inclusive, que tá sozinho, né? Tem gente que mora sozinho. Esse aqui, por exemplo, tá sozinho, né? Mas ele veio de um outro lugar. Ele veio desse galho aqui. E esse galho veio do outro galho. Esse galho, ó, saiu do tronco. Então, saiu de algum lugar. Então, mesmo a pessoa, né? Que não tem filhos, que mora sozinho, né? Que tá longe da família, ele nasceu, ele surgiu porque alguém, né? Deu origem a ele antes, né? Então, é isso. Aí, pensando nisso, né? Lembra que a PRO, na aula anterior, a PRO começou a construir a árvore, né? Ficou tão esquisita a árvore que a PRO começou a fazer. Mas, eu acho que deu pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Então, pra vocês aí em casa, construírem a árvore de vocês é bem fácil. Então, vocês podem pegar uma folha e desenhar a árvore, né? Aqui, como tá na... no slide da PRO, vocês podem fazer também essa árvore, né? Vocês podem enfeitar, colocar o nome árvore da minha família também. Então, deixa bem bonito aí. Vocês podem escrever o nome das pessoas que fazem parte da família de vocês ou você pode botar fotos dessas pessoas ou desenhos, tá bom? Então, a forma como você vai ilustrar a sua árvore, aí fica a critério de vocês, tá bom? Outra coisa que a gente precisa fazer antes de montar a nossa árvore genealógica, né? A gente precisa responder aquelas perguntas que a PRO fez antes. Então, você vai precisar fazer uma mini-pesquisa aí. Conversar com a mamãe, conversar com o papai, com a vovó, e realmente procurar saber quem foi meu tio, quem é meu tio, quem veio antes de meu pai, quem veio antes do meu avô, né? E é isso tudo vai te ajudar a organizar os dados da sua árvore genealógica, né? Então, pesquisar da parte de minha mãe, né? Quem são os meus parentes da parte da minha mãe? Quem são os meus parentes da parte do meu pai? Certo? E você vai montando. E se você não conseguir, né? Montar, fazer essa pesquisa, você pode, né? A partir dos dados que você tem. Então, por exemplo, vocês vão ver na minha árvore que na parte da minha mãe é uma família muito pequena, né? Minha mãe é filha única, não chegou a conviver com o pai dela, e a minha bisavó também. Então, minha família ficou bem reduzida da parte de minha mãe. Mas não tem problema, né? Eu registro lá o que eu tenho. Da parte de meu pai tem um pouco mais de parentes. Então, eu coloquei. Então, não se preocupe se tiver poucos parentes. Ou, pronto, eu não tenho vovô ainda, não tenho mais vovô, não conheço meu vovô, não conheço meu papai. Não tem problema. mas você coloca os membros da família que você convive, que você sabe quem são, tá certo? Então, faz o registro de você, daquele familiar que você sabe, sua mamãe, seu papai, ou quem cuida de você, seu tio. Aí você coloca na árvore também. E a prova é mostrar aqui como é que você pode registrar esses parentes, né? Então, vamos lá. Aí a prova que botou a árvore bem grandona pra vocês visualizarem melhor. E aí, a primeira pessoa que eu vou registrar na minha árvore é quem? Nós estamos falando de mim, né? Da Proiane. A Pro tá sendo a cobaia aqui na aula. É o exemplo. Então, a Pro vai colocar aqui, ó, eu. Que é a Pro, tá certo? Aí a Pro colocou aqui de rodinha, bem bonitinho, eu. Aí eu parei, né? Pra fazer esses exercícios e pensei, quem são? Eu sou filha única? Não, eu não sou filha única. Então, eu tenho duas irmãs. Então, eu preciso colocar as minhas irmãs aí na árvore. E elas vão ficar ao meu lado, né? Porque são minhas irmãs. Pra indicar que somos irmãs. Então, eu coloquei, ó, uma irmã minha que eu tenho e outra irmã minha. Então, eu tenho duas irmãs. Ou seja, quer dizer que os meus pais tiveram quantas filhas? Vamos contar, ó, uma, duas, três. Três filhas, todas meninas. Então, a Pro colocou aqui, ó, as três filhas. E aí, o próximo passo, a Pro não nasceu no mundo sozinha. Minhas irmãs também não. Então, quem foi que deu, né? A origem, quem deu a vida a mim e as minhas irmãs? Meu pai e minha mãe. Se eu não tivesse, se eu não soubesse quem era meu pai, eu não colocava. Eu só colocava minha mãe. Mas eu sei, né? Quem é meu pai. E aí, eu vou colocar, ó. Aí, como é que a gente faz? Estão vendo essas linhazinhas aqui, ó? Essa linhazinha, vocês percebem que ela une tanto a Pro quanto as irmãs da Pro? Então, aqui, ó, eu, minha irmã e minha outra irmã. Nós três estamos unidas, porque nós somos irmãs, né? Filhas do mesmo papai e da mesma mamãe. Se a gente não fosse filhas do mesmo pai e da mesma mãe, o que a gente ia fazer, né? Essa união ia ficar aqui, só que a gente ia ter uma ligação com o outro pai, tá bom? Minha ligação não seria com esse pai, seria com o outro. Mas não é o caso aqui. Depois, a Pro pode até mostrar aqui, quando terminar, como é que seria, né? Se eu tivesse uma irmã que não era do meu papai e da minha mamãe, pra ilustrar pra vocês, tá bom? Então, aqui, tá vendo, ó? Essa linhazinha aqui. Ai, perdão. Essa linhazinha indica, ó, que eles dois, o pai e a mãe, deram origem a nós três, ó. As três, tá certo? Então, o pai e a mãe. Pronto, eu já saí, ó. Já fui pra uma geração anterior à minha. Ok, lembra que a Pro perguntou e quem veio antes do meu pai e da minha mãe? Então, aí, a Pro tem que fazer esse exercício. Quem foi que veio antes de minha mãe? Foi minha avó e o meu avô. Eu não convivi muito com o meu avô materno, né? Apesar de hoje eu ter muito contato com ele, já me aproximei dele, mas a Pro não colocou aqui, certo? E aí, a Pro colocou só o nome dele, mas a Pro não vai fazer a próxima geração, tá certo? A Pro vai ficar só nessa. Então, a Pro colocou aqui, ó, que minha avó e o meu avô, ó, deram origem à minha mãe, certo? E aí, ó, no meu pai. Lembra que eu falei que a família de minha mãe era mais curtinha? A família do meu pai é um pouco maior e deu até um pouquinho mais de trabalho de montar aqui na minha árvore. Então, quem veio antes do meu pai também foi meu avô paterno e minha avó materno, ó. E aí, a Pro colocou. Antes, na verdade, ó, a Pro já estava errando. A Pro colocou aqui o pai. Só que minha mãe, como eu falei com vocês, minha mãe é filha única da minha avó, né? Do meu vovô, minha mãe não é filha única. Aí, meu avô aqui, ó, tem uma outra árvore com outros filhos que ele teve, certo? Meu pai, não, ó. Meu pai aqui, tá ele. E ele teve, ó, um, dois, três, quatro irmãos. Olha o tanto de irmãos que meu pai teve. Então, quer dizer que meu avô e minha avó tiveram quantos filhos? Vamos contar comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco filhos. Meu pai teve, ó, meu avô teve e minha avô, né? Então, meu avô e minha avó tiveram duas filhas, ó, minhas duas tias que eu tenho e meus dois tios, né? Com meu pai. São cinco filhos. E aí, na minha árvore, eu vou e coloco, ó, minha avó e meu avô, que deram origem a meu pai e meus tios. E aí, ó, se eu perguntar pra vocês, aqui embaixo, meu tio, né? Se ele casou com a esposa dele. Então, eles vão, os filhos dos meus tios vão ser os meus primos. Muito bem. E aí, ó, os irmãos do meu pai vão ser os meus tios, tá certo? E aí, aqui, a gente continua, ó, continuaria, né, colocando. Quem foi que veio antes da minha avó e antes do meu avô vieram meus bisavós, né, bisavós. E aí, eu colocaria todo mundo. Se meu bisavô tivesse irmão, eu ia colocar. Quantos irmãos ele tivesse, certo? E aqui, também, meu tio, né? Você pode colocar na sua árvore. Por exemplo, se você é criado hoje pelo seu tio, por exemplo, pela sua tia, você pode colocar ele na sua árvore, né? Se é uma pessoa da sua família que você gosta muito, que você gosta muito de estar perto, você bota na sua árvore pra ela ficar bem florida, tá bom? Então, eita, voltei. Aí. Então, vocês poderiam, eu poderia complementar aqui, ó, minhas primas, né, meus primos. Porque uma tia minha tem. Eu tenho um primo e uma prima. A outra minha tia, eu só tenho dois primos. E um tio meu, eu só tenho primo também. E um outro tio, eu não tenho primo nenhum ainda. Então, aí assim, a gente vai montando quem são os nossos parentes, né? E é tão legal isso. A gente saber quem são os nossos parentes, qual é o nome deles. Às vezes, a gente só sabe o nome do parente por apelido, né? A gente nem sabe qual é o nome de Joãozinho mesmo, de Kiko, por exemplo, que aparece no livro que a gente leu, né? Quem é o nome? Qual é o nome de Kiko? Qual é o nome da tia Biba? Será que o nome da tia Biba é Biba mesmo? Será que o nome de tio Didi é Didi mesmo? Então, façam esse exercício de conversar com a família de vocês, com a mamãe, com o papai, para montar a história da vida de vocês, e vocês saberem quem foi que vieram antes de vocês. Tá joia? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Mas lembrando de vocês fazerem esse exercício. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem a árvore, né? Se vocês quiserem escrever o nome, a árvore da minha família, para você montar, você pode também usar como recurso o álbum de fotografias da sua família, para você conhecer as pessoas, né? Então, é tão legal isso, rever fotos antigas, ver, será que eu pareço com que parente é que eu pareço? Oh, eu tenho o nariz de fulano, eu tenho o cabelo de fulano, né? Eu pareço com fulano. Então, é muito legal esse exercício de vocês conhecerem os familiares, aí vocês podem ver álbuns de fotografia, vocês podem ver vídeos antigos, tem fotos de casamento aí, né? Se teve algum casamento na família de vocês que gravou, vocês podem assistir o filme, porque muitos de vocês provavelmente não devem ter nascido no casamento dos familiares de vocês. A filha da PRO, por exemplo, quando ela vê o vídeo do casamento da PRO, ela fica emocionada, porque foi um momento em que ela não viveu, ela não conhecia aquelas pessoas. E ela pode ver pela foto, e ela pergunta quem é essa pessoa, e aí eu vou contando para ela. Então, é bem legal vocês fazerem esse exercício também, de conhecer a história de vocês, tá bom? E aí, ó, manter sempre, como a PRO falou, lá no livro, né, do Eu Te Amo Tanto, manter essa harmonia em família. Quando vocês estiverem reunidos, né, pensar em fazer um jogo, que todo mundo possa brincar juntos, né, uma atividade que a família gosta de fazer juntos. Tem família que gosta de jogar baralho, tem família que gosta de brincar de adedanha, que a PRO já ensinou aqui na aula. Tem família que gosta de brincar de paletinho, que também é bem bacana, né? Então, tem várias coisas que nós podemos fazer nas reuniões em família, né? E para a gente valorizar, né, esse ambiente familiar que é tão bom e rico para nós. Tá certo, crianças? Então, a gente vai ficando por aqui, e nos vemos na próxima aula. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.